E assim diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre as minhas servas e os meus servos naquele dia. Você líder de célula, você que participa de uma célula e deseja multiplicar, não pode ficar de fora. Dia 14 de outubro, você não pode perder. Dia 14 de outubro. Reencontro com Deus. Um encontro sobrenatural. Nesta sexta-feira, dia 14 de outubro, na Baixada.